Vamos fazer aqui um balanço das eleições na Paraíba no dia de hoje, eleições que ainda não se encerraram, mas é importante a gente fazer uma avaliação preliminar e dar esses esclarecimentos para todos os segmentos de imprensa aqui no DRE. Eu vou passar a palavra depois ao MNF Coronel Sérgio, que vai falar da parte de ocorrentes, apenas dizendo que no Brasil até esse horário, 18 horas, foram 8.569 ocorrentes e um policial, mas na Paraíba, 234 apenas. Ele vai falar mais devagaramente sobre esses fatos durante o dia de hoje. O que importa é que eu posso dizer que na Paraíba, em relação ao Brasil, nós só tivemos 37 urnas substituídas até agora, né? A votação, como eu disse, continua e ocorrências envolvendo candidato. Nós só tivemos uma, mas sem absolutamente medidas restritivas de liberdade, ou seja, prisão. E quanto ao fato principal, que é a apuração, todos os senhores estão acompanhando e a apuração ainda está num ritmo ainda que não era o esperado, que era o Paraíba. Ao longo dos últimos dias, eu, desde o momento, disse que a gente tinha se preparado, a gente montou uma estrutura de TI para divulgar o resultado geral às 19 horas, ou seja, exatamente agora, mas isso não foi possível por causa de um fenômeno nacional que foi as grandes filas. Então, esse fenômeno vai ser forte geralmente analisado, estudado pelas equipes, tanto da do TSE quanto dos tribunais regionais, questões estatísticas, de entender, a gente pode mencionar aqui rapidamente, que a gente teve um incremento de eleitores consideráveis na Paraíba, né? Se eu não me engano, 300 mil novos eleitores na Paraíba. Nós tivemos um fenômeno que eu acho que vai ser um dos mais importantes em relação às filas, que é o da baixa abstenção, a abstenção tem sido um percentual bem considerável nas últimas eleições, eu acho que o interesse pela eleição nacional se encandeou esse comparecimento em massa e isso terminou impactando também e só esses dois fenômenos, isso pode ter interferido exatamente nessa celeridade. Para que vocês possam ter uma ideia, apenas, até quando eu saí da sala e cheguei aqui, apenas cinco municípios tinham fechado o resultado das eleições, cinco municípios no total de 220. Então, ainda precisamos avançar muito mais. A gente espera que agora, quando você fecha o local de votação, fique só aquelas pessoas que ainda vão votar, aí as filas se definem de uma melhor forma e isso pode fluir também de uma melhor forma. E aí a gente tem a certeza aí, pode dizer assim, que mesmo com a graça a gente ainda fecha, como o Brasil ainda vai fechar esse resultado até a noite, o final dessa noite, desse dia de domingo. Mas o mais importante, o coronel também vai, o coronel Sérgio vai falar, é exatamente a tranquilidade. Nós temos um tema de polarização e redes sociais extremamente nervosas, um tema de animosidade, muitas vezes até de ódio, mas isso não se traduziu nas ruas. Eu acho que todo mundo circulou aqui, ninguém presenciou absolutamente nada. As filas são muito grandes, mas um clima de cordialidade, todo mundo ali esperando. E isso foi também um fenômeno nacional. Ninguém dá conta de uma quebra de ordem, uma ruptura de sistema de segurança, sem canto nenhum, os eventos ocorridos traduzem realidade de qualquer outra eleição que nós já presenciamos. Então, tem esse lado extremamente positivo e o lado dessa reflexão, que é o lado das filas, mas isso é um fenômeno fila, não depende de qualquer iniciativa do TRE, assim compreendemos. Eu fiz até uma amostragem, muitas vezes eu vi uma pessoa votar rapidamente em 15 segundos, numa média, mas também tinha gente que numa média ficava pelo menos 3 minutos, pessoas que ficavam 3 minutos ou mais na cabine. Aí você também não pode ter uma conduta coerce, mas expulsar a pessoa da cabine, interromper o processo de votação, porque a gente estaria desconsiderando preceitos que são muito sagrados. O direito de voto ou a incompreensão quanto a dificuldade de cada um, baseado em uma realidade cultural, de pessoas idosas que têm dificuldade com esses equipamentos, etc. Então, é preferível você demorar e exercitar o seu direito, ou você esse é abortar no seu voto e entender que você não tem condições de voto e você ser retirado da seção eleitoral. Isso não se pode dar. Então, estamos com as filas, todo mundo está dando conta dessas filas aqui na Paraíba, como em todos os locais. Eu vou passar a palavra agora para os empregadores, terceiro também comentário, depois do termino de procuradora, o coronel Sérgio fala pelo final. Outra pergunta direcionada é se outros integrantes das forças, se houver alguma indagação, também pode usar a palavra para falar. E aí a gente tem aqui uma relação, a princípio, zonas que têm filas. A 44, a 28, a 57, a 74, a 56, a 20, a 35, a 37. Eu falo aqui, zonas eleitorais. E, de repente, uma zona dessas pode incluir vários concícitos. Bom? Embargadora. Senhoras e senhores, diante desse resultado, nós podemos vislumbrar um segundo turno, cujo segundo turno vai aqui na Paraíba, nós teremos para governador do Estado e a nível nacional para presidente da República, segundo o quadro que está se delineando. Nós queremos dizer, como responsável pela totalização dos votos, que as urnas representam realmente a vontade do eleitor. O eleitor que foi votado de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa. Nós trabalhamos com o fumo. Fizemos conferência e auditagem em todas as urnas. Nós emitimos todas as herésimas. Não houve qualquer, nenhum problema com relação à inviolabilidade das nossas urnas e segurança dos sistemas. Portanto, as senhoras e os senhores, os eleitores da Paraíba, estão tranquilos com relação ao trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, através do presidente e toda a sua cor, através dos servidores e todos os colaboradores. Porque nós fizemos a nossa parte. Nós oferecemos um serviço sério de responsabilidade democrática para que nós possamos realmente ter na nossa direção, direção do nosso país, no nosso Estado, no poder legislativo, no poder executivo, as pessoas que nós escolhemos nas urnas. Quero, na qualidade, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corrigedora, responsável pela certificação e o andamento dos processos, dizer que o Paraibano está de parabéns pela forma como se comportou, pelo respeito humano, e que há paz que nós verificamos nas urnas. Caríssimos colegas, amigos e companheiros de luta, há paz que nós hoje verificamos nas urnas. Queremos que essa paz continue em todos os lados, unindo as famílias, em busca do mesmo ideal, democracia e felicidade para todos. Agora, temos agora o resultado final das eleições. O Ministério Público está acompanhando desde o início, até porque é função participar do acompanhamento, da votação, da apuração, se aluno pela normalidade e transparência do play. E que, eu quero estar aqui a encerrar, presidente Leandro, falando da campanha do TSE, que é uma campanha que faz nas eleições, que compara a eleição com o futebol, que pode sim ter rivalidade, pode ter ali aquele acirramento, mas não pode ter violência. E, graças a Deus, estamos fechando a data de hoje dessa forma. Então, o Ministério Público acompanha, temos o nosso balanço, foi divulgado, de todos os pareceres, de todas as incumplinações, de todos os procedimentos que estão sendo apurados na Procuradoria apenas em relação às eleições. E o eleitor pode ter certeza que tudo está sendo feito com democracia, com transparência, com visibilidade. Obrigada. Não, desembada com o Leandro, presidente da TRE, não aproveito e cumprimento para todos que estão presentes nessa mesa. É informar que a eleição foi marcada pela tolerância e pelo respeito. Pessoalmente, estive em diversos colégios eleitorais e, mesmo vendo muitas pessoas exibindo camisas, identificando suas finalidades, mas essa tranquilidade, ela foi marcada pela passividade da população barbana. Nós tivemos 38 pessoas que foram conduzidas à delegacia, eu considero um número muito reduzido, até porque nós tivemos mais de 3 milhões de eleitores, não tivemos nenhum tipo de atenção, ou seja, a população realmente exerceu o seu direito de cidadania. A propriedade é porque, afinal de contas, a eleição é a maior festa da democração. Então, por parte da Polícia Militar, nós só temos a agradecer a todos os policiais envolvidos, a Polícia Militar entregou mais de 4.200 homens, é desde a última Guarda Primeira, o nosso presidente, o desembargador Leandro, acompanhou pessoalmente o embarque de mais de 2.000 policiais que foram deslocados para os diversos municípios do nosso Estado, mas quando nós somamos as demais forças que estiveram presentes nessa cobertura da Operação Voto Segura, e aí eu sigo a nossa Polícia Rodoviária Federal, a nossa querida Polícia Federal, a Polícia Civil, militares do Corpo de Bandeiro, foram mais de 5.000 policiais que deram cobertura a esse pleito eleitoral e mais uma vez eu digo que o desembargador marcado pela tolerância, pelo respeito, a população se comportou de forma exemplar e eu acredito que nós só temos a concordar na data de hoje. A Polícia Militar tem uma maior amplitude de atuação, mas também a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bandeiros, enfim, todos esses atores de segurança que desempenharam um papel importantíssimo, essencial e com muita dedicação, prejuízo e paciência. Todos, efetivamente, estão de parabéns. Também registrar parabéns destacado aos senhores e às senhoras da imprensa da Guadiba e trataram o dia todo de levar informações à sociedade, sempre atualizando as ocorrências, um trabalho realmente de fúria. A gente acompanhava pela televisão, passando nos canais, olhando pelas redes sociais, para vocês terem uma ideia, nós não terminamos as eleições ainda, mas os senhores estão aqui procurando a gente informar, etc. Mas eu preciso abrir um pequeno parênteses, isso é importante para esse dever de a gente não desinformar, que foi determinado jornalista e fez um comentário absolutamente injusto e disse que foi ouvido de qualquer fundamento relacionado à eleição paralela. E isso circulou em uma fotografia que só a falta de conhecimento, de leitura pode conduzir a esse processo, inclusive com a expressão de que o Tribunal Regional Eleitoral da Praia cometeu um erro gravíssimo, era a expressão. Não deveria nem prestar esses esclarecimentos, mas eu vou prestar porque eu reconheço o trabalho de 99,99% da imprensa que está para ele que precisou serviços relevantes à sociedade. A eleição paralela é uma simulação para mostrar que a UNA é íntegra, que ela não está violada, que ela não foi preenchida antecipadamente com votos, que ela omitiu o nome de algum candidato. Essa é a finalidade. Como é que acontece esse processo? A gente retira de qualquer sessão eleitoral, de qualquer zona sorteada, que poderia ser sorteada, mas nós temos a oportunidade dos partidos escolherem que estavam presentes na solenidade de ontem e aí, para quem estava presente e vivo, não, eu quero que traga a UNA de tal canto. Então, ver a UNA do Alto Sertão, do Médio Sertão, já voltado para o Rio Grande do Norte, do prédio de Campina, de João Pessoa, litoral, prédio, então, escolhas das próprias pessoas que estiveram ali. E como é que acontece esse processo? Na hora que foi sorteada uma UNA de Cajazeiras, a UNA que iria ser só utilizada hoje na eleição, a equipe da Justiça Eleitoral com todo o encaminhamento e proteção das polícias, a Policial Doviária fez o trabalho de trazer essas UNA pelas BRs, pega essa UNA, traz para cá, coloca outra UNA para servir para a eleição normal lá e essa UNA vai sair, vai sair de lá, chega aqui, vai lá para o espaço cultural e com ela seria feita uma eleição simulada paralela. Como é que acontecia essa eleição simulada? Então, o que é que eu quero provar? Que essa UNA que veio aleatoriamente, ela é uma UNA que está absolutamente inviolável, protegida, íntegra, com selo, com seus dispositivos intactos, com zero voto. então, várias pessoas de partidos, estudantes, colegiais, votaram, votaram nos candidatos sociais. Não poderia votar no candidato A, no candidato B, no candidato C, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador. Era uma simulação de a eleição real, com a UNA real, com os candidatos reais, os candidatos que estão participando no play. Feito isso, aí a gente tira esses votos que estão numa urna de lona e vamos digitar na urna eletrônica. E qual é o sentido disso? Vamos imaginar que nessa urna de lona tem um voto de Zé Barriguinha. Então, eu vou digitar o voto de Zé Barriguinha na urna eletrônica. se por acaso alguém tivesse extraído o nome de Zé Barriguinha de dentro da urna, esse voto não ia ser computado, porque a urna estava adulterada. Então, esse processo de digitar os votos que foram dados nessa simulação por estudantes, por partidos, é o que está ali. Ninguém mandou em nada, não. Cada um fez o que quis. Então, o que é que aconteceu? Na hora que uma urna estava sendo passados os votos da urna de papel para digitar na urna, ele filmou e saiu o comentário que tinha o servidor da justiça eleitoral registrando o voto de planidade de chique. É uma ignorância, uma polícia, uma má fé. Sem também. Se você filmasse as outras urnas no mesmo momento, você ia ver que naquela outra urna tinha outros votos registrados e outros candidatos dentro dessa dinâmica do que está no papel e o que é digitado. É uma simulação e isso não é secreto. Se fosse secreto, como é que ia ser uma simulação transparente para ter o acompanhamento. Aí a pessoa tratou de tirar uma foto ou filmar apenas uma urna das 22 e aí fez esse comentário através de um determinado canal e pior, a ignorância vem ainda ofender o chão e o erro gravíssimo não entende absolutamente nada do que é uma eleição paralela. E aí quando você pensa em um jornalista vem com uma conduta dessa e aí respira nos senhores que trabalharam corretamente os senhores e as senhoras e alguém vem pelo menos de outro vou esperar que ele venha pelo menos se retratar educadamente e diz olha realmente foi em blanco não sabia que o processo era assim eu não entendi não estudei não fui procurar ver a resolução e nós fizemos um trabalho de eleição paralela um dos melhores tenho certeza absoluta que nenhum local do Brasil fez como nós fizemos para quem foi lá nós tivemos câmaras em tempo real 24 horas acompanhando tudo o que acontecia inclusive as filmagens de você retirar o voto que foi dado pelos partidos e pelos estudantes e colocando na urna para conferir se a urna recebia esses notos normalmente e aí eu precisaria ter voto para todo mundo eu tinha que ter voto por exemplo para Lula para Bolsonaro para Ciro para candidato ainda B, C, D todos os candidatos Simone, Tebre todos tinham que ter voto para poder testar a urna e assim é feito aberto também para que todos possam acompanhar então faça esse registro como desabafo porque se você publicar algo errado diz algo errado não há problema a sua ignorância a sua falta de perspicácia de estudo mas você ofendeu o tribunal quando nós vem trabalhando há dois anos aí você vai dizer que a gente cometeu um erro gravíssimo gravíssimo absurdo sem precedência porque se a pessoa filmou só uma urna só sairia o que está sendo digitado naquela outra urna se eles fizessem um circulado ele teria visto examinado que o processo é assim transparente aberto e nós não poderíamos fazer diferença se a gente fizesse diferente aí sim estaríamos até apenas um desabafo porque eu tolerar em ignorância de quem não estudou de quem não conseguiu estudar não tem uma profissão aí de uma pessoa de jornalista que vai sentar na frente de uma câmera dessa e dar opinião sobre o que não sabe então isso é absolutamente lamentável mas extraído esse pequeno fato dessa pessoa específica que eu não sinto o nome nem da empresa eu quero parabenizar efusivamente todos os senhores e as senhoras que estiveram aqui acompanharam entrevistaram várias vezes a pagadora a doutora Cássia os integrantes das forças tiveram todas as informações suficientes polícia civil polícia federal todos estiveram atentos aos reclames aqui eu estou aqui para fazer essa pequena manifestação viu mas não se sinta não é direcionado aos senhoras mas eu preciso ter da mesma forma que ele teve uma câmera com uma divulgação grande para falar o que não é verdade e o que é o desconhecimento dele eu preciso utilizar as mesmas câmaras poderosas dos senhores para falar a verdade até porque algo que a gente combateu durante essa eleição foi a desinformação e ele prestou um des-serviço ao Estado da Paraíba vou passar aqui a palavra que a doutora Cássia está pedindo para se pronunciar o Ministério Público Eleitoral desde o início vem falando como o presidente bem colocou agora um dos principais pontos da eleição é o combate nessa informação então também gostaria em nome da Procuradoria Regional Eleitoral enquanto entidade fiscalizadora que participou do processo desde o início de explicar para vocês o presidente já colocou muito bem como é que funciona mas só para que vocês possam entender ainda mais os trabalhos da comissão eles começam bem antes há todo um planejamento para que se possa ser executado o que existe hoje então no dia 21 de setembro houve uma audiência pública neste tribunal com participação de 27 partidos lembre-se que são 32 27 presidentes estavam presentes naquela audiência pública onde foi mostrado todo o procedimento de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico tirada dúvidas transmitido ao vivo pelo Youtube demonstrado como seria feito desde a escolha até o transporte até a chegada no espaço cultural após isso na data de ontem sábado de manhã estivemos aqui presentes partidos e entidades fiscalizadoras a justiça eleitoral não sabia quais urnas seriam escolhidas cada partido vinha vocês devem ter acompanhado e dizer eu quero que seja escolhido a urna de São Bento eu quero que seja escolhido uma urna de Cajazeiras então fechada as 20 zonas com as 20 sessões a justiça eleitoral comunicou ao juiz da zona essa urna que estava lá pronta para ser votada hoje foi conduzida do local até o espaço cultural com a escolha da PRF policiais da PRF passaram a noite toda teve um policiamento direto no espaço cultural guardecendo as urnas fizemos a assinatura de todos os lares e hoje de manhã o que é que aconteceu? a urna de lona que tinham mais de 8 mil séculos que foram preenchidas diga-se pelos partidos e por colégios aqui da capital estavam lá e por que que teria que ser os candidatos oficiais? porque nós íamos retirar a urna que estava pronta para ser votada as pessoas perguntaram mas por que não seria o candidato que diz? justamente porque é uma auditoria então se pega a urna que seria votada traz lá fica uma outra uma urna de contingência que tinha no local e as 20 zonas escolhidas as 20 sessões hoje foi partido o presidente da comissão de auditoria doutor Ferreira Ramon Júnior ainda nem chegou deve estar concluindo os trabalhos a quem parabenizo em nome dele toda a equipe da comissão que fizeram um trabalho brilhante enquanto o ministério público acompanhei reuniões ontem à noite estive no espaço cultural participei da audiência pública juntamente com a PRF enquanto entidade fiscalizadora escolhemos também locais que podemos garantir que um teste de integridade foi feito com a maior transparência com a maior visibilidade que a sociedade precisa para saber que o voto é seguro auditável e confiável alguém quer fazer alguma pergunta específica então vamos continuar aguardando a apuração né então a gente volta no final para a gente fechar esse nosso palco obrigado a todos e a todas a gente volta